Nos últimos dias, você já ouviu alguém trazer a narrativa para você que a direita é muito violenta e extremista e que o amor venceu o ódio? Você viu alguém falar isso? Se não viu, você está em outra realidade, você está vivendo em um mundo paralelo. Porque a mídia fala isso o tempo todo, que o amor está aí, que o amor venceu o ódio. É mentira. É mentira. Não tem nada dessa história de que o amor venceu o ódio. Nós temos um momento em que o Brasil vive em que os nossos próprios governantes destilam o ódio o tempo todo. E aqui, nesse editorial, você vai ter que ter coragem para ficar até o final. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui eu quero ser imparcial. Porque aqui eu quero falar a verdade para você. Eu não vivo numa bolha onde eu vou agradar A ou B só para viver dentro dessa bolha. Não. Aqui a gente fala a verdade. Quando a gente erra, a gente corrige. Mas a gente tenta ser o mais coerente possível. Por isso que a gente estuda os assuntos que a gente vai trazer aqui. Nesse editorial, eu vou trazer para vocês um cotado para o TST. E esse cotado para estar no TST, que foi indicado e tem grande chance porque é advogado de Lira, já defendeu guilhotina para Lula e Dilma. E esse cara é de direita. E é errado. Mas eu vou trazer um vídeo da esquerda para vocês também, que o Coronel Meira traz. Para vocês entenderem, no final das contas, que vocês não têm que acreditar em narrativa dessa turma da mídia que quer enganar vocês o tempo todo. Não é assim que funciona. Tomem as suas próprias conclusões. Não usem cabresto. É simples assim. E não seja esse tipo de gente. Esse é o primeiro ponto que eu defendo aqui. Então sejam bem-vindos. Se puder dar o like, curtir, compartilhar, eu te agradeço. Eu sei que vai ser um vídeo mais polêmico. Talvez não pode não te agradar. Mas enfim, eu vou correr esse risco em amor à minha integridade moral. E se você puder se inscrever, caso você pense como eu, será muito bem-vindo. Eu já falei um milhão de vezes. Em momento algum eu vou fazer um vídeo querendo mudar a sua opinião. Mas o vídeo que eu faço é para que, caso você pense como eu, você vai saber que você não está sozinho e a gente está junto na expectativa de que um dia essa polarização vai acabar. Tá certo? Então vamos entender isso? Vem comigo. É importante a gente começar. Lembrando a vocês que eu sempre vou citar a fonte das matérias que eu trago. Essa matéria aqui é do jornal Metrópolis. Do Guilherme Amado. Candidato ao TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, defendeu guilhotina para Lula e Dilma. Só para vocês entenderem por que é um candidato. A gente tem o quinto constitucional, que é quando pessoas são nomeadas para fazer parte dos tribunais. E aí a OAB indica, o Ministério Público indica, a magistratura indica. E aí a OAB de Alagoas indicou um nome. O advogado Adriano Avelino. Candidato a uma cadeira do Tribunal Superior do Trabalho, já defendeu guilhotina para Lula e a ex-presidente Dilma no Twitter. Avelino também já falou em atropelar manifestantes comunistas em um protesto de professores. Atualmente o advogado tem entre seus clientes o presidente da Câmara, Arthur Lira. As publicações feitas de 2016 e 2019 foram apresentadas recentemente à Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas. Em um pedido para que a entidade retire o advogado da disputa ao TST. Avelino é um dos nomes autorizados nesse mês a concorrer à lista cêstupla da OAB nacional, que será definida em agosto. Vamos entender. Quando é um caso como esse, a mídia vai dar ampla divulgação. E aí os esquerdistas vão dizer que essa é a extrema direita, a direita extremista e que todos que não pensam exatamente como a esquerda são dessa turma da esquerda, da direita extremista. Vamos falar a verdade para vocês. Eu figuro totalmente fora da curva. 90% dos advogados são de esquerda. Eu sou advogado. 90% dos filósofos são de esquerda. Eu sou filósofo. Os mestres em economia e negócios internacionais nem tanto. A economia tem muita gente da direita aí. Mas esse aqui é o único lado que eu estou da curva. Mas eu sou de direita. E o porquê que eu digo para você que ser de direita não é pregar este tipo de discurso? Ser de direita é entender que as pautas econômicas são a base estrutural que vai fazer o país movimentar. Um país que tem mais dinheiro é um país onde a sua população vai estar melhor financeiramente. Ou seja, quanto mais dinheiro entra no país, mais dinheiro é despejado dentro da nação. E é lógico, o dinheiro chega mais nas pessoas. Então quer dizer que você não se importa com desigualdade? Não. Não me importa com desigualdade. Eu não estou nem aí para desigualdade. Desde que exista um mínimo existencial em que as pessoas tenham condições de vida dignas. Eu me preocupo muito mais com a dignidade da pessoa humana do que com a irigualdade. E eu vou te explicar o porquê. Porque nunca na vida, nunca na vida, eu acredito que eu ganharei igual o Neymar. 200 milhões por mês. Nunca na vida eu poderia ganhar como o Bill Gates. Ou talvez, sei lá. Mas o grande ponto é que eu estou pouco me importando o quanto eles ganham se eu tenho uma condição de vida boa. Então nós somos totalmente desiguais. Mas eu não reclamo da minha vida. O problema é que no Brasil ainda tem muita gente que reclama da vida. Por quê? Porque está ruim. Não tem nem o que comer. E aí é mais dinheiro entrando pela economia liberal que essas pessoas vão ter condições melhores. Entendeu? Tá, mas eu fugi do assunto aqui. O meu assunto aqui é o que está rolando aqui do extremismo aqui. Vamos voltar para o assunto. Me puxa de volta. O grande ponto que eu preciso que você entenda aqui é que a gente não pode permanecer admitindo com que, sabe, essas aberrações aconteçam. E aí, quando alguém te disser que a direita é extremista e que a esquerda é do amor, você fale na cara dessa pessoa mentiroso. Você é um mentiroso. Porque é mentira. Não, Elói, você não vai falar desse jeito, né? Eu estou falando um ponto de vista aqui. Você pode ofender a pessoa. Vai que é um seu amigo, alguém assim. Mas essa pessoa está mentindo. Eu quero que você entenda que, olha isso, o Coronel Meira Oficial trouxe o vídeo. Eu vou deixar rolando aqui. Está vendo essa pessoa deitada? Representa o Luciano Hang. Terno verde, gravata amarela, careca. E aí, uma turma de influenciador digital aqui, pega ele e fala, nós vamos matar todos os patriotas. E nesse vídeo aqui de extremistas de esquerda, eles fazem um vídeo como se estivessem assassinando pessoas. É com indignação e revolta, eu não vou colocar o áudio porque vai ser bloqueado. Mas eu não vi um esquerdista sequer se manifestar. Eu não vi o Ministério Público se manifestar sobre essa cena aqui. Está vendo o rosto da pessoa? Está vendo? É com indignação e revolta que recebi um vídeo produzido por extremistas de esquerda pregando a morte de patriotas. Durante o vídeo, Tiago Santinelli, não sei quem é, acompanhado de um pseudo cantor de nome Jonga, também não sei quem é, encenam a execução de patriotas, sendo um deles caracterizado como o empresário Luciano Hang. E eu já estou em contato... Vocês estão vendo a cena, tá? Já estou em contato com outros parlamentares e vamos acionar para os meios legais para todos os envolvidos que respondam por seus atos. É isso aqui que é o amor. Esse é o amor que venceu. Esse é o amor que eles alegam que está de volta. E aí eu não vou colocar o áudio aqui, mas os discursos são do tipo... Nós vamos matar todos os patriotas, nós vamos acabar com vocês, vocês merecem a porrada, a única diversão que eu tenho é quando eu vejo vocês sangrando. É esse o discurso do amor. Manifestação do ministro da Justiça? Nenhuma. Manifestação do Ministério Público? Nenhuma. Manifestação da grande mídia de esquerda, a mídia militante? Nenhuma. Então, não acredite nesse discurso de que o amor venceu o ódio. Eles estão errados. Mas também, não seja passapanista dizendo que não tem quem não pregou o ódio da direita. Porque tem também. Isso aí se chama extremo. Extremo é porque saiu de uma razão lógica. Tem, sim, quem pregou. Então, o país não precisa disso. O país não precisa desse tipo de postura. O país precisa realmente ser pacificado. Mas o atual presidente que está aí não move uma palha nesse sentido. E não vem com esse discursinho, com esse blá blá blá, de que o amor venceu o ódio. É mentira. É um cara que fala em exterminar uma parte da população, chama sujeitos de animal. Só porque a condição ideológica aqui é interessante. É um cara que agradece o outro que tentou tirar a vida empurrando para debaixo de um caminhão só porque estava defendendo a honra do PT. Então, não venha com essa balela. É um cara que fala palavrão. É um cara grotesco. Da mesma forma que vocês acusavam o anterior que aí está. Que a esquerda acusava o anterior que aí está. Então, para de ser mentiroso. Para de trazer essa narrativa mentirosa e tosca que vocês vêm trazendo. E aí, se vocês tivessem um pingo de moral, o Ministério Público estaria em cima de um vídeo como esse. Porque isso aqui não é moral, seja você de direita ou de esquerda. Então, é mentira. Não tem nenhum amor que vencer o ódio. Eu estou vendo ódio sendo destilado o tempo todo. E é isso. Pode ser que você concorda ou discorda de mim. Não importa. Deixe seu comentário. Aqui eu quero ser democrático. Desde que você não esteja com seu coração cheio de ódio. Deixe seu comentário mesmo que você discorde. Porque, efetivamente, não é isso que eu prego. Não é isso que eu vou estar aqui para defender. Nem guilhotinar presidente, nem Lula, nem Dilma. Não defendo a guilhotina para eles. Assim como também não defendo nenhuma aberração de que queira dá porretada na cabeça do Luciano Hang ou de qualquer um patriota ou de direita. Tudo isso some em vergonha. É fato. Desculpem o desabafo aqui. Tá bom? Grande abraço. Fica com Deus. E até o próximo editorial.